No sentido de que a gente não pode entender o centro espírita como um lugar especial que possui uma característica própria, que nos isenta de uma série de problemas que em outros lugares nós teríamos. Todos esses problemas que o indivíduo pode ter tentando sozinho em casa, ele pode ter tentando com um grupo em casa, em outro lugar que não seja em casa, como no próprio centro espírita. O problema aqui é porque coloca-se o centro espírita como sendo um lugar especial no qual essas dificuldades, de alguma forma, elas são minimizadas ao ponto, e eu digo até ao ponto que, de repente, ninguém nem se preocupa, por exemplo, com a análise das comunicações. Como eu havia dito antes, o estudo daquelas comunicações, a fim de saber se o espírito tenta enganar ou não, é uma coisa que é muito superficial, porque já se parte do princípio de que a proteção, os bons espíritos, eles protegem, e esse tipo de coisa não acontece. Essa mentalidade, ela deriva de um pensamento religioso dominante que se choca com o texto de Allan Kardec. E o choque é tal que, quando a leitura é feita, ela é feita dessa forma, pontuando aspectos isolados daqueles itens que foram lidos só em parte, para, de repente, atender a um argumento de que é melhor não fazer, porque é perigoso. Toda essa recomendação, ela até poderia fazer sentido dentro dessa construção interpretativa, se não fosse a Revista Espírita. A Revista Espírita, ela nos mostra claramente que essa interpretação, ela não faz sentido, porque lá a gente encontra dezenas de casos de pessoas que praticam a mediunidade nas suas reuniões familiares, sozinhas ou não, e conversam com os espíritos, dialogam com os espíritos, repassam para Allan Kardec o resultado dessas conversas, esses diálogos, e Allan Kardec publica isso na Revista Espírita, estimulando ainda mais as pessoas a fazerem aquilo que elas encontram na revista. Nunca a gente vai ver Allan Kardec comentar algo negativo em relação a essas reuniões feitas em casa, no sentido de, olha pessoal, alguém aqui lê o livro dos médiums, e tentou fazer o que eu disse lá, olha só como é absurda a ideia, alguém tentou fazer o que eu ensino, que é desenvolver a mediunidade por conta própria, e aí essas pessoas obtiveram aqui esses resultados, que eu estou divulgando na Revista Espírita como sendo interessante, mas façam o seguinte, não se baseiem nesses exemplos não, porque vocês não devem seguir aquilo que eu coloco no livro dos médiums, e o que eu demonstro na prática a partir desses resultados positivos que as pessoas estão nos dando retorno, e ao qual eu estou compartilhando na Revista Espírita com vocês, não faz o menor sentido. Então a Revista Espírita nos mostra a mediunidade sendo praticada segundo a orientação de Allan Kardec, e graças ao trabalho da Revista Espírita, argumentações como essa simplesmente não fazem sentido. Não fazem sentido a partir dessa leitura, baseado nesse exercício interpretativo aqui, que tenta adequar o pensamento de Allan Kardec a uma mentalidade, já não faz sentido, mas se não fosse suficiente, a gente poderia simplesmente pegar a Revista Espírita e mostrar, olha, na prática, os Espíritas seguiam a orientação de Allan Kardec e obtinham resultados positivos, sob a chancela de Allan Kardec, sob a orientação dele, sob o estímulo dele, então, se aquelas pessoas podiam, todo mundo pode, é aí que está a beleza da ciência Espírita. Música